Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Nós estamos aqui, neste canal, colocando relatos de pessoas que sentiram e se sentem lesadas, assim como eu fui, pela instituição Ilude e também por outras instituições. Tá bom? E se você ainda não enviou o seu relato, eu peço a você que envie o seu relato. redrock2013.gmail.com Tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Volto a falar, você não paga nada para estar se inscrevendo. Tá bom? Há um botãozinho, um do ladinho do outro ali, de membro e um botãozinho inscreva-se. Tá? Botãozinho inscreva-se. Você entrou, quer se inscrever, clicou, já está inscrito no canal, ativa as notificações e sempre que nós estivermos postando um vídeo, você vai receber esse vídeo. Tá bom? Você vai ser avisado pelo YouTube. Agora eu quero ser membro, então clica ali, seja membro e você vai ver o que você poderá fazer para estar ajudando o canal. Tá bom, gente? No vídeo de hoje eu quero mostrar uma notícia, essa notícia pode ser velha ou pode ser nova. Eu achei essa notícia e fala sobre as cinco polêmicas que a Ilude se envolveu fora do país. Nós pensamos, ou muitas pessoas dizem que brasileiro, o brasileiro ele é malandro, aquela coisa toda, né? O brasileiro é malandro, mas malandro mesmo são as pessoas de fora do país, de outras nacionalidades. Porque lá, ou em outros países, não é qualquer seita que se cria no lugar, não é qualquer doutrina que se instala no lugar. Eles leem a Bíblia e a grande maioria entende, sabe do que está falando. Entra, entra, mas quando entra e acontecem certas coisas, o povo se revolta, o povo vai em cima. Diferente do Brasil, que as pessoas são levadas às instituições evangélicas, às instituições religiosas e, porém, não leem as escrituras. Esse é o diferencial dos Estados Unidos, Portugal, enfim, aonde as instituições elas entraram. Aqui no Brasil, as pessoas, dentro dessas instituições, elas são proibidas de ler as escrituras da forma que tem que ser lida. Elas podem ler, mas como eles ensinam? Se eles ensinam que é assim, vai ser assim. Não se pode interpretar de outra forma. Não se pode interpretar de outro jeito. Cada instituição é dona da sua verdade. E a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, fica longe. Longe das pessoas. Vamos ler essa notícia. Procure aí, tá? Clique aí no Google e procure lá. Cinco polêmicas da Ilude. Vamos lá então. Cinco polêmicas que a Ilude se envolveu fora do Brasil. Uma revolta popular resultou na depredação de vários templos da Ilude, em São Tomé, Príncipe. Um dos 23 países africanos onde a instituição protestante está presente. O caso, que começou em setembro e foi reportado em primeira mão pela BBC, envolveu ainda a morte de uma adolescente. Segundo a emissora britânica, um pastor santomense foi preso na costa do Marfim, após ter enviado mensagens que teriam exposto abusos da igreja contra funcionários africanos. A igreja afirma que denunciou as mensagens às autoridades da costa do Marfim, pois os textos continham mentiras absurdas. E eles botam entre aspas. Na realidade, nós sabemos o que realmente aconteceu. O homem acusado, o pastor Ludomilo da Costa Veloso, assumiu o posto religioso em seu país, mas passou a atuar na costa do Marfim há 14 anos. Segundo a emissora, a Ilude afirmou que não denunciou o Veloso e que não sabia quem era o autor das mensagens que expunham os supostos abusos. Boba é o sapo, né? Não sabiam? Sei. Veja outras quatro polêmicas que a Ilude se envolveu fora do Brasil. Satanismo na Zâmbia. É isso mesmo. Em 2005, a Ilude foi alvo de uma série de protestos na Zâmbia, acusada de praticar satanismo. Entre aspas aqui, né? O governo do país chegou a banir a instituição e requisitar a extradição de dois pastores brasileiros. Mas a justiça reverteu a decisão e a igreja pôde voltar a operar normalmente. À época, a Ilude interpelou o governo afirmando que não teve a possibilidade de apresentar sua versão dos fatos. Segundo a BBC, a igreja alegou que foi alvo de ódio público e perseguição. Ai, que historinha. É a mesma historinha. Os ex estão denunciando a hipocrisia do sistema religioso, do Didi. Aí ele diz para os seus súditos que é perseguição religiosa. Tá certo. Queima de bíblias em Madagascar. Naquele ano, a justiça de Madagascar também proibiu a Ilude de atuar no país e ordenou a expulsão dos pastores da instituição. O caso foi revelado pela BBC em fevereiro de 2005. Posteriormente, revertida. A punição tinha relação com denúncias que a igreja supostamente estava queimando bíblias e outros objetos religiosos. Hoje, segundo o site, a Ilude, há 22 igrejas no país. À época, a Ilude afirmou que as acusações eram ridículas porque utilizava a bíblia em seus cultos. Provavelmente, provavelmente, é algum propósito, né? Alguma inspiração que algum pastor recebeu porque eles são movidos por metas, eles têm que cumprir metas financeiras. Então, provavelmente, algum pastor inventou uma inspiração do nada e queimou alguma bíblia para fazer algum propósito. Como eu já vi várias, várias vezes, o pastor rasgar a bíblia, jogar a bíblia na parede, cortar a bíblia. Então, tem gente que não gosta. Como eu disse, o povo brasileiro é pacífico demais. Aceita qualquer coisa. Aceita tudo, na verdade. Agora, fora, não é desse jeito. Então, provavelmente, eu, como já estive dentro do sistema, sei que, provavelmente, creio eu, que possa ser um propósito que o pastor fez para arrecadar mais e, com certeza, alguém não gostou. Rede de adoções ilegais em Portugal. A rede portuguesa TVI 24 revelou em 2017 que a Ilude mantinha um lar ilegal de crianças nos anos 90, de onde desapareceram menores de idade que teriam sido roubados de suas mães e pais. As crianças eram entregues por famílias com dificuldades financeiras e enviadas para outros países. Essas mães, literalmente, foram roubadas no que diz respeito aos seus filhos, de quem não sabiam há mais de 20 anos. Essa investigação só foi possível ser conhecida 20 anos depois. Agora, algumas pessoas saíram da igreja, começaram a ver com distanciamento e guardaram exclusivamente documentação original daquela altura. Disse a emissora, a jornalista Alexandra Borges, uma das profissionais que conduziu a investigação em Portugal. Lembrando que eu estou lendo a notícia, tá? Estou lendo a notícia. Mortes e esterilização em Angola. Em 2013, a Ilude teve suas atividades suspensas por 60 dias por conta de um acidente no estádio da Cidadela Desportiva, em Luanda, capital daquele país, e que resultou na morte de 16 pessoas. A decisão, que fora tomada pelo governo angolano, foi publicada no jornal de Angola e teve como base um inquérito que concluiu que houve superlotação no evento. O excesso de pessoas, conforme noticiado pela Agência Estatal de Notícia Angolana, Angop, Angola Press, foi resultado de propaganda enganosa. A Ilude. O slogan do evento afirma Venha dar um fim a todos os problemas que estão na sua vida. Doença, miséria, desemprego, feitiçaria, inveja, problemas na família, separação, dívidas, etc. Traga toda a sua família, segundo reportagem da Folha, publicada à época. Na verdade, a propaganda é a alma do negócio, né? Nada disso acontece, porém, eles colocam em seus folders, nas suas propagandas, né? Chegando lá, as pessoas são submetidas a orações, aquela coisa toda, são envolvidas, participaram dos cultos, para serem dizimistas, para participar da cegueira anta, para dar carro, casa, é isso que acontece praticamente. A Ilude alegou que estava colaborando firmemente com as autoridades locais, no esclarecimento das causas do acidente, e que estava legalmente estabelecida em Angola desde 1992. No final de novembro deste ano, pastores angolanos anunciam uma ruptura com o Didi, fundador da Ilude, o acusando de desvio de recursos, discriminação de funcionários, e de promover a esterilização de sacerdotes daquele país, segundo o relato pela BBC. Então, esses são os cinco casos, as cinco polêmicas, polêmicas, que a Ilude se envolveu fora do país, né? Aqui, os casos mais sérios são abafados, e, infelizmente, por causa do poder político que eles têm, muitas das vezes, as coisas ficam por debaixo dos panos. Se você gostou do vídeo, compartilhe ele, mostre ele para o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal também, e ative as suas notificações. Se deseja ajudar o canal sendo um membro, também clique ali e seja um membro do canal. Forte abraço, Deus abençoe a sua vida, e até o próximo.